Policiais civis do Garra, o grupo armado de repressão a roubos e assaltos do DEIC prenderam nesta quarta-feira um dos envolvidos no espancamento de pai e filho em São Paulo depois de reclamarem que vândalos estavam pichando o muro da casa da família. O crime ocorreu em agosto do ano passado e resultou na morte do dentista Wellington Silva, de 39 anos e na amputação do braço direito de seu pai, Manuel Silva, de 76 anos. A equipe do Garra fez a prisão na Avenida São João Clímaco, em Heliópolis, Zona Sul de São Paulo. De acordo com o delegado Mário Palumbo, supervisor do Garra, o preso é Lucas Rafael de Siqueira Nunes, considerado um dos principais procurados do estado de São Paulo, que assumiu estar no momento das agressões, mas negou ter participado. O foragido, ele admitiu para mim que estava na cena do crime, que viu os espancamentos, mas ele falou que não participou. Foi um crime brutal. Segundo o delegado Mário Palumbo, a prisão é importante para garantir que não haja sensação de impunidade. E agora com a prisão desse indivíduo aí, de um dos autores desse bárbaro crime que aconteceu em agosto de 2016, a gente espera que ele pegue uma pena altíssima e que não saia tão rápido da cadeia. Além de Lucas preso nesta quarta-feira, outros cinco homens são réus pelos crimes cometidos contra o dentista e seu pai. Obrigado. Obrigado. Obrigado.